Salve, salve, Nalfrug da Web. Tranquilidade, muita coletividade, mano. Vamos fazer aqui mais uma reação, ADL, o DK da ADL, Camon, a última casa, a última casa, é isso mesmo, mano? Não tô lendo direito, velho. A última casa, produção do Sativo Beats, mano. Então, vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal aí. Vou mandar um salve aí pra todo mundo que fortalece, um salve aí pra molecada lá do WhatsApp, demorou? Um salve pra quem cola no Instagram, se você não me segue, mano, segue nas redes sociais aí, tudo na descrição. Mandar um salve aí especial pro mano Diego, da família React, tá ligado? O link dos canais parceiro também vai tá aí, mas especial aí pro Diego, que é o aniversário dele, muita coletividade, demorou? Saúde pra nós, vamos brindar a vitória, guerreiro. Vamos que vamos pra mais uma reação pesada, demorou? Vamos que vamos e partiu. É claro que eu não vou fazer a reação de óculos, né família? Eu vou pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e se vocês já são inscritos, ativem as notificações para não perder as novidades. Vamos que vamos pra reação em 3, 2, 1 e... Play. Favela aqui. Sante, não tem sante nessa. Só sativo. A última casa. Olha o efeito. O medo não calefou, ninguém é ao topo. Ninguém é a lugar nenhum. O medo não calefou, ninguém é ao topo. Ninguém é a lugar nenhum. O camão é esse moleque? O medo não calefou, ninguém é ao topo. Eita. Ninguém é a lugar nenhum. O medo não calefou, ninguém é ao topo. Ah. Ninguém é ao topo. Calma, camão, nós estamos no topo. Tá, é o moleque. Uma casa do alto do morro. Porque o rap game não é videogame. Não dá pra brincar quando tem vida em jogo. Melhor daqui já começa novo, ó. Rimando bem mais do que esses malandros, ó. Que beirão 30 tão fazendo rima pra grada novinha de 14 anos. É favela, a cria, bolei meu plano. Camão recebeu todas as instruções. A primeira regra é amar a favela. E a segunda regra é controle a emoção, ó. Não acredito em quem falar que tu é ruim. Não acredito em quem falar que tu é bom. A humildade que tu tem com 10 mil views. É a mesma que tu tem com 10 milhão, ó. Já na noia, menosada, tá lá fora. Cheio de droga na sacola. Pronta pra enfrentar o governo. A criançada deveria estar na escola. O sistema é uma fábrica que faz bandido cedo. A favela é um pesadelo. É melhor ficar ligeiro. E chupa bom, aqui faz tempo que não mete medo. Se cara feio é serviço e pra assustar. Quando acordar eu nem vou me olhar no espelho. Quanto mais velho, mais bobo é. Assim que tá o jogo. Eu lamento meu maninho. Mas vou ter que te alertar que no almoço tem um moço comendo arroz com ovo. Mas quando pega o snap ele arrota caviar. Essa é a era da internet. Nada é o que parece. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 vez que eu escuto um som dele, mas, mano, moleque, ó, visão, se todo moleque tivesse essa mentalidade aí, essa criatividade, mano, esse procedimento, tá ligado? O mundo seria bem melhor, tá ligado? Eu não sei onde a gente se perde, as pessoas entram no caminho e saem por outro e, mano, foi um milhão de verdades aqui, papo reto, papo de vivência, papo de comunidade, e é isso, mano, a molecada tem que ser consciente, gostei muito desse som, aí, calma, se você estiver vendo essa reação, moleque, você é top, você é top, arrebentou aqui no som, a última casa, mano, a última casa do morro, vendo a visão ali de tudo, mano, só um 10 barra 10, minha cabeça tá fritando aqui, mano, eu dei até uma de Ray Charles aqui com meu óculos, minha lupa, falsificada 10 barra 10 aqui, comprado lá na 25 de março, de verdade, hein? Mas, enfim, ficamos por aqui, antes eu vou pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e, se vocês já são inscritos, ativem as notificações para não perder as novidades e, no final da descrição, link dos canais parceiros, não deixem de visitar, demorou? Ficamos por aqui, até uma próxima, tamo junto, é nóis e salve! Ficamos por aqui, E eu tô...